Larissa faz acusação contra novo aliado de Ricardo. Se você acompanha o Big Brother Brasil 23, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza turma? Larissa deu sua opinião sobre a nova aliança de Ricardo Alface nesta segunda-feira, 13. Desde que o biomédico saiu do quarto deserto, ele começou a jogar com os ex-rivais do fundo do mar, estabelecendo uma amizade e uma nova aliança. Para ela, o pipoca é tirado de chacota pelos brothers do quarto marinho, principalmente por Cesar Black. Para mim, o Black tirou ele de chacota, no jogo da discórdia, tipo, ah, louco, e ele está lá, começou ela. Mesmo que o deserto também já tenha feitos ou ações com Ricardo, Larissa apontou, as pessoas lá no fundo do mar já fizeram ele de chacota, e no quarto, todo mundo faz brincadeira um com o outro. Mas quando a gente ri, a gente acha que está tudo bem. Disse Larissa, e você quem acha que vai sair da casa nesse paredão? Comenta aí. Se quiser mais vídeos como esse, deixe aí seu pedido nos comentários. Boa galera, espero que tenham gostado desse modelo de vídeo. Forte abraço, e até a próxima. Fui.